Inclusive nós deputados vamos estar unidos com vocês, pode ter certeza. Obrigado Michel. Paulo de Abrantes. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero dizer primeiro que a greve, ela é um direito sagrado dos trabalhadores. É um da deliberação das categorias. No nosso caso, nós temos que ter em mente que, primeiro, o movimento é forte, está unido e está repercutindo. Porque senão, da semana passada que a proposta foi zero, não teria vindo outra. Apesar de ser muito ruim. Eu não tenho palavras para dizer, só tenho para dizer que é muito ruim. E falamos isso, nós parlamentares falamos isso para a comissão de negociação. Mas já houve um avanço. Quero dizer aqui, quando falaram onde é que estavam os parlamentares, que na última Assembleia, terminou a Assembleia, nós não voltamos para a Câmara, não. Nós fomos despachar com o secretário de governo para achar uma solução. Estamos reunidos sempre, conversando, negociando para avançar. Mas nós temos claro que a categoria vai decidir. E essa proposta, pelo que já foi visto aqui, não agradou. Não agradou a mim pessoalmente e muito menos a categoria. Então eu entendo que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. O que vai ser decidido nesses instantes, que para mim já está claro. A greve, ela é direito nosso. E ele tem que ser exercido com toda a qualidade e força que essa categoria tem, que já se manifestou. Então nós estamos juntos. Hoje, como já foi falado, quórum da bancada da Polícia Civil não teve lá na Câmara. Então se alguém colocou isso aqui, pode saber que a gente não estava. A gente estava aqui trabalhando e tentando resolver esse impasse. Porque é por bem, não é só da categoria não. É por bem de Brasília. Fala-se muito investimento para a Copa do Mundo, mas o maior investimento está aqui. Na qualificação de quem vai receber os estrangeiros, quem vai prestar segurança. Então tem que investir aqui, nos nossos servidores. Isso é claro para mim. E por fim, só relatar uma questão pessoal aqui. Porque eu escuto muitos humores, muita gente fala alguma coisa. É até pessoal, nem deveria estar trazendo para cá, mas eu tenho que falar. Eu, eu, Cláudio Abrantes, não tenho nenhuma relação com o senhor secretário de segurança. Para ficar segurando delegado ou chefe de equipe. Então não é minha função isso. Só para esclarecer, pelo contrário, eu, Michel e o Wellington já assinamos até nota de repúdio para ele lá na Câmara Legislativa pelas declarações infelizes, dizendo que a nossa polícia não tem cultura de investigar político. Devia ver melhor as operações que foram feitas aí, as centenas, para investigar político. Aliás, tudo o que aconteceu aqui, em função da Caixa de Pandora, nós sabemos que começou no seio da Polícia Civil. E a gente tem que valorizar o trabalho desses canas. A nós do orçamento, a Ana Elizabeth, a Tera Baixa, aí a fora. A galera conhece muito melhor. Então é só isso. Estamos juntos. E estamos juntos com a categoria decidir. Se é greve, nós estamos juntos, sim. Valeu, Cláudio. Não tem a cultura de investigar políticos honestos, né? Políticos corruptos. Nós já colocamos vários.